Eu, como pessoa mais velha, assistia ao nascimento do celular. Assistia ao nascimento do computador pessoal. Vi tocar o primeiro celular em sala de aula. Os jovens não sabem disso, mas não havia celular antes. Eu sei que essa ideia é uma ideia muito extraordinária. E como me dizem algumas alunas, não posso desligar, professor, eu tenho filhos. Eu disse, como será que nossas mães nos criaram sem o celular? Ou seja, minha preocupação não é com a tecnologia. Eu uso o celular e gosto muito e ele é muito útil, ele resolve muitas coisas para mim. A minha preocupação não é tirar ou reforçar o celular. Isso é secundário, isso é uma pergunta secundária. A minha preocupação é quem sou eu que preciso estar presente com tantos personagens, personagens, em tantos espaços, para que tanta gente me veja.